Olá, pessoal. Meu nome é Ayrton Senna Fernandes Ferreira. O título do meu trabalho é Uso de Indicador Ácido Base Natural no Processo de Eletrólise Aquosa em Aula Prática Remota. Então, a execução da etapa prática da pesquisa ocorreu na EP, na Escola de Educação Profissional Alampinho Tabosa, no município de Pentecorte, de forma remota, com o uso do aplicativo Google Meet. As aulas aplicadas nas turmas do segundo ano do ensino médio para 80 estudantes, inicialmente ocorreu o desenvolvimento da produção do indicador ácido básico de recolho roxo e logo após foi montado o experimento de eletrodes. Diante dos resultados obtidos, observou-se efeito positivo na produção do indicador, ou seja, o mesmo indicou a variação de pH durante o processo da eletrodes. A avaliar-se a aula, 51% dos estudantes que participaram aplicaram nota 7, observando que o modelo de aula não teve rejeição. Diante do que foi exposto e discutido, é possível a aplicação de aulas práticas remota, aulas práticas de maneira remota. A introdução. Então, o uso de aulas práticas permeia o campo muito importante, que é o da pesquisa científica. Dessa forma, os alunos entendem como os mais diferentes mecanismos e processos da química. Exemplo prático são as cores e como elas estão intimamente ligadas aos compostos químicos. Compostos que formam essas cores são diversos. Como exemplo, temos a clorofila, os antocianinos, que são facilmente influenciados pela mudança de pH. Nessa temática, pode-se criar plataformas para o ensino, com práticas diversificadas, inserindo o estudante no ambiente de pesquisa. Contudo, considera-se promissores os dados obtidos com a proposta do uso do indicador ácido básico natural no processo de eletrólis aquosa em aula prática remota. Metodologia. Todos os procedimentos e operações desenvolvidos enquadram-se em uma pesquisa exploratória com ênfase em estudo de caso. A execução da etapa prática da pesquisa ocorreu na Escola de Educação Profissional, Escola Estadual de Ensino Profissional Alampinho Tabosa, no município de Petecoche. Será, de maneira remota, o uso do aplicativo Google Meet aplicado aos estudantes do segundo ano dos cursos técnicos agroindústria, informática, aquicultura e acadêmica, totalizando 80 instâncias. A elaboração do indicador ocorreu pela pesagem, corte, mistura, aquecimento, filtragem e armazenamento das folhas de repolho roxo. A avaliação e diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem com o uso de formulário do Google Forms após a aplicação de aula prática. Resultados em discussão. Então, a aula prática realizada, gráfico 1, a aula prática realizada gerou algum nível de conhecimento sobre o assunto? Então, nós tivemos que 84% afirmaram que sim, gerou algum nível de conhecimento sobre o assunto. Gráfico 2. Marque a opção que melhor descreve o que você sentiu ao final da experiência. Então, a maioria dos alunos marcaram nota 7, indicando que eles gostaram, né, extremamente da aula e no modelo de aula aplicado durante a execução do experimento. gráfico 3. Com base no que você observou na aula, o que você acha que o sistema baixo realiza? Então, foi uma pesquisa, foi realizada. Então, a maioria conseguiu identificar que era algo relacionado à eletrólise, o que foi proposto no experimento. Nossas conclusões com a pandemia da COVID-19, utilizar-se de recurso tecnológico em atividades remotas tornou-se a necessidade para as escolas. Ferramentas que conectam o professor com o aluno via internet trouxeram mecanismos de escape na disciplina de química. Temos problemas ainda maiores pela falta de conexão com o laboratório, responsável por tornar o ensino mais dinâmico. Diante dos pontos mencionados, o trabalho realizado reforçou a simbiose entre o uso de tecnologias e a sua relação com o ensino da química, permitindo a transmissão de uma aula prática. As referências bibliográficas. E é isso. Obrigado.